Olá, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o livro Arsene Lupin e Victor, da Brigada de Crime. Então, a história do Arsene Lupin, escrita pelo Maurice LeBlanc, foi publicada pela primeira vez em 83, então é uma das aventuras assim, tardias do Arsene Lupin. O livro, na verdade, ele começa acompanhando esse outro personagem que está aqui no título desse livro. Então, quem é esse policial? Victor, da Brigada de Crime. Então, em leituras anteriores, na Arsene Lupin, nós vivemos ele confrontando, ou em alguns momentos até colaborando com alguns outros policiais principais. Mas esse efetivamente é um personagem novo. Então, o livro possui um prólogo que busca falar um pouquinho da história desse policial, como ele ganhou fama, etc. Chegou lá na França, vindo de algumas colônias francesas, mas se estabeleceu como um policial de grande capacidade, indicando que ele ficou o cara mais conhecido, no caso do público francês, pelo envolvimento do confronto que ele teve com o Arsene Lupin. E a história desse confronto é descrita, no caso, nesse livro. Então, a aventura, ela começa no teatro francês, o personagem, o Victor, ele está indo ver uma determinada peça, e eis que no meio da peça, enquanto ele estava assistindo, alguém começa a gritar, pega ladrão. Então, o cara começa a gritar isso, ele sai correndo, tentando perseguir o ladrão em questão. O Victor, como policial, ele vai atrás também para tentar descobrir o que está acontecendo. E conversando com esse cara, descobre que aparentemente ele teria sido assaltado, no caso, por uma mulher, que seria conhecida do cara, que teria roubado dele alguns documentos importantes. Conversa vai, conversa vem, ele começa a desconfiar que existe alguma coisa errada, acaba levando o cara para uma delegacia de polícia, e começa a entender um pouco mais algumas coisas que estão por trás desse caso. Então, esses documentos, no caso, que teriam sido roubados, que estão numa pasto, eles, na verdade, seriam apólices do governo francês, que esse cara trabalhava num determinado banco, e essas apólices teriam sido roubadas desse banco. Pouco a pouco, meio que a turma se espalha a partir disso, existem alguns roubos que acontecem sequencialmente, e o personagem, o Victor, a princípio, ele não desejava, não parecia ser um caso interessante, por si só, não parecia muito interessado em se meter, ele gosta de casos mais interessantes, casos mais difíceis, e esse, a princípio, ele estava procurando, deixar um pouco mais para a polícia mesmo, os detetives mais comuns, investigarem, descobrirem, necessariamente, o culpado desses crimes. Não apenas de roubos, mas acaba acontecendo um assassinato, também, logo no início do livro. Mas ele queria que a polícia daria, a princípio, o ponto de resolver, não parece muito interessado, mas eis que, então, ele é informado, né, que esse roubo que teria sido cometido no caso, né, na verdade, ele também estava sendo, essas apólices, né, do governo, elas também estavam sendo visadas, no caso, pelo famoso ladrão, Arsino Lupa, e, diante, né, da possibilidade de um confronto com um determinado personagem, o Victor, da Brigada Anticrime, ele resolve, na verdade, entrar no caso, efetivamente, para tentar, né, capturar o Arsino Lupa. É que uma das coisas interessantes, né, é que ele, como policial, ele é alguma coisa um pouco mais alternativa, né, não um policial que segue regras, né, tradicionalmente, mas um policial que talvez esteja disposto a quebrar uma outra regra, né, agir de uma forma ou de outra não muito convencional, de modo a tentar obter resultados. Enquanto esse policial estava no teatro, né, ele acaba percebendo, né, uma figura feminina que parecia bastante atraente e que é uma figura feminina que, no final das contas, durante o decorrer da história, parece estar envolvida, né, em mais aspectos dessa história e que também acaba despertando um pouco o interesse do policial nessa história como um todo. Não vou comentar muito, né, sobre o desenrolar da história, mas mostrado, né, um pouquinho sobre como ele faz essas investigações, como ele pensa, como ele chega nas soluções do mistério, qual é o envolvimento, essencialmente, do Arsino Lupa na história e mostra, né, como no final o problema é resolvido, no final das contas. Eu acho que é uma história bem interessante do Arsino Lupa. No caso, eu, a princípio, achei que o final era previsível, depois, no meio da história, eu parei de achar isso, eu achei que a minha hipótese de o que exatamente ia desenrolar a história estava meio que errada, mas no final acabou, acho que, acontecendo uma coisa mais ou menos parecida com o que eu estava achando no começo. Eu acho que gostei bastante do livro, né, eu acho que foi bem escrito, a solução final, né, foi, acho que, bem inteligente, eu acho que o... como eu falei, né, a princípio, ele dá muito a entender que vai acontecer uma coisa e depois ele faz várias viradas, né, na história, fica uma aventura, de forma geral, bem interessante. Com os demais livros, o Arsino Lupa é uma história razoavelmente tranquila, né, não é muito grande, mas eu creio eu também que ela é bastante bem escrita, acho que poderia, de repente, até ser um pouco maior, né, desenvolver, né, talvez um pouco mais a história, mas não achei que foi corrido. Eu apenas acho que gostaria que ela só tivesse um pouquinho mais também de texto. Embora, né, vale melhor, né, no caso, vale mais a pena você ter um livro, de repente, um pouquinho mais curto, mas que conta bem a história do que ter um livro grande com a injeção de linguiça. E, geralmente, né, é isso que opta, né, o Maurice LeBlanc. De forma geral, eu gostei do livro, né, mas a gente vai ver, né, depois, é uma história bem tradicional do Arsino Lupa, creio eu, né, que demais pessoas que gostam, né, de ler histórias tradicionais desse autor também irão gostar bastante desse livro. Mas, com isso, então, ficamos por aqui. Obrigado.